Olá amigos e irmãos dos anos de 40 país, nós estamos aqui indo pra Andradina Nós estamos num desvio aqui que aconteceu um acidente E o corpo tava dentro do carro e olha lá os dindastes ali embaixo Tá tirando um caminhão na curva ali perto da ponte do Tietê Cruzando pra ir pra Andradina Tá todo mundo passando, olha o caminhão aqui na frente Que pó que tá fazendo, Tietê tá lá embaixo, ó Dá pra ver lá embaixo Mas olha lá os dindastes, dois dindastes tirando o caminhão da pista, ó Falou que a pessoa ficou, o corpo ficou lá dois dias, ou um dia Porque não dava pra tirar E agora nós estamos num desvio aqui pra ir pra Andradina ou da volta lá entre rios Então a gente tá mostrando Talvez alguém vem agora pra cá Mas logo, logo tira, né? Já estão... Mas tá fechada ali a entrada que vai pra ir pra ir da solteira e também pra Andradina Mas aqui tem esse desvio no meio do canavial aqui, que não cortado já cana E aí no caso, hoje é dia... Que dia é hoje, mas 28? 28 de... do 8? Ponta do guindaste Aí olha ali, a ponta do guindaste ali Dois guindastes pra puxar o caminhão Não é eu que gravo quando tá no carro, não É a minha esposa que fica com o celular Onde o caminhão tá lá embaixo, ó E aí no caso, é numa curva Olha lá, o caminhão já deu problema pra subir lá embaixo também, olha lá Não tá aguentando subir na estrada de terra, ela aparece Ou pegou o caminho errado, sei lá E aí nós estamos parados aqui também Eu tenho vinha da Dina sem falta lá Eu tenho horário e já tá enrolando ali Não sei que ele entrou no caminho errado Ou ele não tá aguentando subir na estrada de terra lá com aquela carga dele ali Agora vamos aguardar aqui um pouco Mas vamos finalizando aqui o vídeo Eu queria só mostrar, talvez alguém vem pra cá E ir com cuidado na pista Porque ali tem uma curva perigosa mesmo Já morreu o quarto Então, antes da ponte Do Tietê atravessando, indo pra Andadina Tem que ter muito cuidado Porque ali a curva é perigosa Então, se tá pedindo 100 Vem a 60, 70 Porque é melhor vir devagar do que correr demais E depois ficar na estrada Tá bom? Um abraço Tudo de bom pra vocês